O que é o voto? Eu voto 12 pela confiança O Maranhão é 12 Coragem de vencedor O Maranhão é 12 Já que sou governador O Maranhão é 12 Coragem de vencedor O Maranhão é 12 12 pra governador Tomaram o meu voto sem permissão Tomaram o governo do povão 12 é a nossa oportunidade Pra uma mudança de verdade O Maranhão é 12 Coragem de vencedor O Maranhão é 12 12 pra governador O Maranhão é 12 Coragem de vencedor O Maranhão é 12 Já que sou governador Sinceridade no jeito de ser Sinceridade no jeito de ser Jackson Lago veio pra vencer Sua palavra é coerente Retorna pra libertar nossa gente O Maranhão é 12 O Maranhão é 12 Coragem de vencedor O Maranhão é 12 Jackson governador O Maranhão é 12 Coragem de vencedor O Maranhão é 12 12 pra governador O Maranhão é 12 O Maranhão é 12 Coragem de vencedor O Maranhão é 12 Coragem de vencedor O Maranhão é 12 Coragem de vencedor O Maranhão é 12 Obrigado.